O que é o SOS de Arte Botânica? O que é o SOS de Arte Botânica? O que é o SOS de Arte Botânica? 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 O direito à propriedade é um direito constitucionalmente assegurado. E está nas leis civis que, após cinco anos, o uso da propriedade é possível. Se estão há 50, 60, 70 anos, basta ver pelos depoimentos destas senhorinhas que aqui estão. São a prova viva de que isso foi construído com o suor, as lágrimas e o esforço de cada uma das pessoas que estão aqui. Ninguém aqui quer destruir nada. As pessoas que estão aqui querem reconstruir uma cidade igualitária. E é por isso que eu estou ao lado de vocês. E é por isso que eu estou na defesa dos interesses de vocês. Obrigado. Obrigado.